Com excelente relação custo-benefício, design ousado e propulsor forte, o novo C4 Cactus está um passo à frente de todos os seus concorrentes. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Diferentão no bom sentido, o C4 Cactus é moderno e atual. Falando em design, na frente o SUV possui capô alto, grade cromada com o logo da Citroën, para-choques com luz de neblina e farais posicionado abaixo das luzes diurnas em LED, assim como na Fiat Toro, por exemplo. Nas laterais, o compacto apresenta alargadores nos paralamas, teto flutuante, retrovisores com acabamento na cor do teto, maçanetas em black piano, rack de teto e belas rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado. Passando para a traseira, o Cactus apresenta para-choques bem robustos e lanternas com luz de posição em LED com efeito 3D. Passando para o interior, o SUV honra a tradição e entrega um excelente acabamento com materiais de excelente qualidade e encaixes perfeitos. Em itens de série, o C4 Cactus na versão topo de linha entrega ar digital, chave presencial com acesso ao veículo e partida do motor por botão, bancos revestidos em couro, volante multifuncional, retrovisores rebatíveis eletricamente, sistema de som com 6 alto-falantes, retrovisor fotocrômico, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, seletor de modos de condução no painel e painel digital monocromático, assim como no sedã C4 Lounge. A central multimídia que equipa o C4 Cactus possui 7 polegadas e tem excelente funcionamento. O dispositivo apresenta câmera de ré, controles da climatização, configurações do carro e possui conectividade com Apple CarPlay Android Auto, mas assim como no Peugeot 3008, fica devendo GPS integrado. São duas as motorizações que equipam o C4 Cactus. Nas versões de entrada, ele vem com o bloco 1.6 flex aspirado, entregando até 118 cv e 16,1 kgfm de torque, com opções de câmbios manual ou automático de 6 marchas. Mas o principal propulsor é 1.6 THP Turbo Flex, de até 173 cv e fortes 24,5 kgfm de torque, sempre aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades com opções de trocas manuais e os modos Sport e Eco. Em desempenho, o C4 Cactus é muito forte. Ele vai desear a 100 em apenas 7,3 segundos e possui retomadas revigorantes. Em consumo, o modelo faz boas médias de 12,5 km por litro em cidade e 13,5 km em estrada com gasolina. Sem tração integral, o Cactus utiliza o Grip Control, uma espécie de controle de estabilidade inteligente que atua ajudando a livrar de algumas situações leves. Em segurança, de série, o C4 Cactus possui freio a disco com ABS, controle de tração e estabilidade, cintos de 3 pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, isofix, 6 airbags, sensores de estacionamento traseiro e assistente de partida em rampas. Como opcional, você ainda pode acrescentar ao SUV alerta de colisão com frenagem de emergência, detector de fadiga e alerta de mudança de faixa. Realmente um exemplo. Agora falando em preços, hoje em dia, realmente, o C4 Cactus é o melhor custo-benefício da categoria. Além de completo e bem equipado, os R$ 98.990 cobrado pela versão Shiny mais o pacote de segurança é abaixo dos menos completos e mais caros Jeep Renegade, Nissan Kicks e Honda HR-V. Mas e aí, galera? O que vocês acharam do novo Citroën C4 Cactus 2019? Eu acho que ele vai fazer sucesso. E vocês? Conta pra mim aí nos comentários. Dê sua nota para o modelo nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!